Música Música 네 도오케스입니다. 지금 보이시는 하가 롱코트치아 파티 칼라입니다. 네 밝은톤의 파티칼라구요. 장모치아와 Meu nome é Sunny, minha missão Meu nome é 2013, com o 4,9,1 E com o 370g Você vai falar assim Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Eu vou te mostrar um pouco Eu vou te ouvir 3 cor, com o 3,9 E com o 3,9 Cá, com o 3,9 E com o 3,9 Com o 3,9 Cá, com o 3,9 É muito lindo E com o 3,9 mas conseguimos se enf3000 3. 3. 4. 7. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 11. 12. 18. 11. 11. 12. Humans. 13. 11. 11. E aí Noguri, como você é o meu nome do Noguri Meu nome é Noguri